E aí, belezinha? Tudo bem com você? Como foi a semana? Viu o meu vídeo da semana que passou? Não viu? Já falei, tá perdendo. Vai lá no meu canal, Júnior Prato, se inscreve pra não perder nenhum dos temas que eu estou colocando, ok? Ou pelo menos compartilhe esse vídeo. Seja uma benção na vida dos seus amigos, das pessoas que você conhece, que você ama, tá certo? Manda pra eles. Você já deve ter ouvido a expressão, pais de joelhos, filhos de pé. Tem muita gente que não entende esse trocadilho. E sabe por que essas pessoas não entendem? Porque elas não são espirituais. Se elas fossem, elas saberiam. O trocadilho pais de joelhos, filhos de pé, denota a ação de pais que clamam a Deus por seus filhos em oração. E essa oração não é qualquer tipo de oração, não. Esta é uma oração ajoelhada, séria. Uma oração que simboliza a adoração. Que reconhece a Deus como o Criador de tudo e de todas as coisas. E, consequentemente, os filhos se mantêm em pé diante das adversidades da vida, porque se sentem estruturados, protegidos, blindados por estas orações que seus pais fazem. Muitos filhos nem sabem que somente estão em pé, porque os seus pais estão ajoelhados. Esse é o tema de hoje. Pais de joelhos, filhos em pé. Abra sua Bíblia, ou ligue aí a sua Bíblia em seu tablet, ou no seu celular, ou mesmo a Bíblia de papel, e vamos ler juntos o que diz a Palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15, nos versículos 21 a 24. A Bíblia diz assim, Pai, peguei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o Pai ordenou aos empregados depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também matem um bezerro gordo para festejarmos sua volta, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa história, na Bíblia, é chamada de parábola do filho pródigo. Ela não é uma história verídica, ela é uma parábola contada por Jesus naquela ocasião para os fariseus e os judeus, de forma geral. Mas o incrível é que ela se encaixa perfeitamente comigo e com você hoje, em nossos dias. Dá uma olhada e vê se em algum momento você não se encaixa com a história ou se parece com alguns desses personagens. Preste atenção. Para vocês terem uma ideia, o filho mais novo da parábola se cansou de viver embaixo da asa do seu pai. Se cansou do trabalho, das tarefas que ele tinha na fazenda. Se cansou das regras de seu pai. E no determinado momento, o filho pediu para que o seu pai desse a herança que ele tinha de direito, como filho. E ele pediu essa herança antecipadamente, porque o seu pai nem tinha morrido e mesmo assim ele pediu. E se você for no versículo 12, você vai perceber que o pai dividiu entre os dois filhos os seus bens. Não foi somente para o mais novo, foi também para o mais velho. Alguns dias depois, o filho mais novo pegou o seu dinheiro, que havia ganho da herança, e todas as suas coisas e foi viver em uma terra distante. E o texto continua dizendo que ele viveu nesta terra, neste lugar. Uma vida cheia de pecados, cheia de luxúria, gastando com todas as coisas erradas que você possa imaginar. E ele gastou praticamente tudo o que ele tinha ali. Num determinado dia, passando fome, porque ele não tinha mais dinheiro, ele procurou um dos moradores daquela cidade. Um criador de porcos que o mandou para a sua fazenda para que ele cuidasse de seus porcos. Ali com muita fome, ele teve a vontade de comer o que os porcos comiam. Você pode acreditar nisso? De repente, ele teve um insight, um pensamento. Como diriam os antigos, a ficha dele caiu. Ele se lembrou que o pai tinha muitos trabalhadores, e que eles tinham comida de sobra. E a vontade. Naquele mesmo instante, ele disse para si, eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer a ele, pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho, mas me aceite como um de seus trabalhadores. Nesse momento, a história nos traz uma lição extraordinária em suas entrelinhas. Mesmo a história não dizendo absolutamente nada de que o pai estava em oração por seu filho, o que aconteceu em seguida foi resultado de uma oração de joelhos poderosa, que o pai estava fazendo pelo filho mais novo. Lucas 15, 20, na segunda parte do verso, diz assim, quando o rapaz ainda estava longe no caminho, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. A coisa mais linda disso tudo é esse reencontro. Eu acho formidável o pai correndo ao encontro do filho que estava perdido, e o filho voltando para casa arrependido pelo que ele tinha feito. O pai dentro da parábola, simbolizando Deus, correndo para receber os seus filhos arrependidos. Tudo isso é fantástico. E a parábola pode ser aplicada sim. Mas eu gosto de uma outra aplicação que o próprio Jesus dá à parábola. Uma aplicação que se parece muito mais comigo e com a minha atitude, e com certeza com você também. O foco, num determinado momento, é colocado no primogênito, no filho mais velho. O filho mais velho estava no campo, trabalhando, e quando ele volta do campo ele ouve o som de música, e dança, e alegria. E ele pergunta a um dos criados, o que está acontecendo? E o criado responde, teu irmão mais novo voltou, e o teu pai matou um bezerro gordo, e recebeu o seu irmão com muita festa e muita alegria. O primogênito se indignou e não queria entrar. Ele não participava da expectativa e da ansiedade do pai por aquele momento, por aquele que se perdera pelo seu irmão. Ele não participava da alegria paterna pela volta do seu irmão mais novo. Os cânticos dos demais não lhe informavam o coração. Na pergunta ao servo que ele fez, a resposta avivou-lhe no coração um ciúme tão grande. E ele não entrou na festa. O favor mostrado ao irmão mais novo, para ele, é um insulto a si próprio. Assim muitas vezes somos nós por causa dos nossos interesses. Vocês sabiam? E dos ciúmes que nós cultivamos em nosso coração por pessoas que estão dentro da casa do pai. Queremos a destruição daqueles que voltaram ao aprisco. E o sentido da salvação existente dentro da casa do pai se esvanece e desaparece do coração de quase todos que são envolvidos por esse tipo de sentimento. Somos extremamente semelhantes ao primogênito. O filho mais velho, para camuflar os seus sentimentos egoístas, ainda lança a culpa sobre o pai em falso testemunho. Ele diz assim, Pai, eu sempre estive do seu lado e nunca saí do seu lado. E o senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu comemorar com os meus amigos. Lucas 15, 29 diz isso. O filho mais velho lança injustamente a acusação sobre o velho pai. E se esquecendo de que o pai havia dividido aos dois, notem, aos dois, a herança que eles não tinham direito, porque o pai ainda era vivo, lançou esse falso testemunho sobre ele. Quantos de nós estamos dentro da casa do pai? Há muitos e muitos anos. E o ciúme arde dentro do nosso coração quando as responsabilidades são passadas aos que chegaram depois. Ou quando não existe um sentimento de que fomos completamente reconhecidos pela nossa atuação desempenhada por todos esses anos. A missão da salvação é colocada de lado e o Espírito que pairou sobre Satanás no céu enche os corredores da casa do pai, cegando o verdadeiro propósito pelos quais foram plantados aquelas pessoas que estão ali há muito tempo naquela comunidade. Elas deveriam ser uma bênção. Na pessoa do filho pródigo, existe verdadeiro arrependimento. Na pessoa do pai, existe um Deus compassivo e amoroso disposto a nos perdoar e a nos receber de volta. Na pessoa do primogênito, existe o Espírito que fez com que uma terça parte dos anjos e Satanás fossem expulsos do céu. um Espírito irreconciliável, um Espírito de desprezo pela natureza reconciliadora de Deus. Thomas Brooks, um pregador e autor puritano e inglês, não conformista, que viveu em mais ou menos 1608, disse assim, A inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito e assim se torna ao mesmo tempo torturador e carrasco do homem. Um pastor chamado Wagner Ghebe fez em um de seus sermões uma ilustração. Ele dizia, Uma cobra começou a perseguir um vagalume, que só vivia a brilhar. Ele fugia com medo rapidamente da feroz predadora, mas a cobra não desistia da perseguição. O vagalume fugiu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e a cobra não desistia. Em um momento, no meio da perseguição, o vagalume criou coragem e perguntou para a cobra, Posso fazer-lhe três perguntas? E a cobra respondeu, Não abro exceção, mas desta vez quero saber o que você vai me perguntar. Faça essas três perguntas. E o vagalume perguntou, Pertenço a sua cadeia alimentar? A cobra respondeu, Não. Fiz-lhe alguma coisa? E a cobra respondeu, Não. Então por que você quer me comer? Perguntou o vagalume. Então a cobra lhe respondeu, Porque não suporto ver você brilhar. A oração mais poderosa de um pai por seus filhos deve ser excepcionalmente contra a inveja. Pais querem ver os seus filhos de pé, se ajoelhem e orem especificamente para que Deus conservem eles longe de toda a inveja deste mundo. Querem ver o retrato de um invejoso? Primeiro, ele não suporta o outro falando sobre os seus sonhos, projetos e ideais. Isso lhe provoca a ira. Segundo, diante do sucesso do outro, a pessoa se sente injustiçada por Deus. Terceiro, o invejoso sente-se incomodado com a presença daquele que está celebrando uma grande conquista. A manifestação da alegria do outro lhe causa perturbação. Quatro, busca difamar o outro que está melhor do que ele, que chegou na frente, que fez melhor, que conquistou mais. Cinco, as conquistas do outro provocam-lhe grande tristeza, estraga o seu dia ou faz perder o sono. Sexto, alegra-se quando fica sabendo do fracasso do outro. Sétimo, são capazes de levantar calúnia para impedir o crescimento do outro. Oitavo, toda pessoa invejosa é fofoqueira. Provérbios 27, 4 diz assim, Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Provérbios 14, 30 diz assim, O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Querem ver os seus filhos em pé? Ajoelhem-se, para que eles fujam de serem invejosos e fujam da inveja alheia sobre eles. Filhos em pé, eles somente ficaram em pé, porque os seus pais estão ajoelhados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é nosso Pai, que a inveja não brote em nosso coração, tanto pelas pessoas e das pessoas que nos cercam por nós. Pedimos a Tua proteção, que o Senhor blinde o nosso coração, e que os nossos pais possam se ajoelhar para que nós continuemos em pé. E que nós possamos nos ajoelhar para que os nossos filhos continuem em pé. Por favor, que o Senhor nos proteja da inveja, que o Senhor nos proteja de todos esses males que estão sobre este mundo e ao nosso redor contra nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vai lá, entra no seu quarto, tranca a porta, se ajoelha, faça uma oração por você, por seus filhos e pela sua família. Blinde a sua família, tá bom? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração. Se lembre de entrar no meu canal e se inscrever para não perder esses temas. Na semana que vem nós estamos juntos novamente, tá bom? Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.